O que é isso gente? Que isso? Que isso? É o au au? É o au au? Quer morder o papai? Morde não, au au au, morde não. Ai au au, ai au au, ai au au, ai au au, ai au au. Vou pegar o chifre. Mordeu o au au, mordeu o papai, au au au. Eita gente, eita gente, cadê o pipiu? Aqui. Que lindo. Bota a comidinha pra ele, amor, tem que botar a comida pra ele. Ah, sem botar a comidinha na vida dele. Hoje eu vou lá no chaco, vou comprar umas coisinhas, vou comprar um patinho de ração pra ele. Não precisa, amor. Ele já tem. Passa, passa. Meu filho, olha, ele me fala... Vixe, vamos lá pra sala, vamos. Não, amor, a sala não faz porque eu não posso arrumar. Bota pra Maitê pegar ele um pouquinho, bota na mão da Maitê aqui. Bota aqui. Vem cá, bota aqui na mão aqui. Olha aqui, vem cá, vem cá ver, olha. Ei, vem cá. Olha aqui que linda, vem cá aqui. Olha que linda. Olha aqui o meu anel. Ele adora morder meu anel. Vem. Bota aqui, olha lá. Olha lá que linda na irmã. Olha lá. Viu? Ele parece o meu microfone do Silvio Santos, pai. Fica uma oi. Oi. Viu? Viu, que lindo. Vai, não morde você não. Bota na brusa da Maitê. A irmã vai botar na sua brusinha, tá? Na brusa. Vem cá, a irmã vai botar na sua brusinha. Vem. Vem cá, vem filho. Vem cá, eu passei o dia passeando com ele pela casa assim ó. É? Ele ficou comigo ao teu dia inteiro. É que foi descoberto pela noite.